Eu quero ser acima da média. E você? Eu estou aqui com o Jonatas Duarte da Nobre Treinamentos. Fala pra gente da Nobre, Jonatas. Legal. A Nobre Treinamentos é uma empresa especializada de treinamentos de alta performance para o empresário, o empreendedor. Por isso, todo aquele empresário que tem uma equipe e quer o máximo de execução, o máximo de resultado deles, ele precisa se capacitar cada vez mais. Por isso, faça o treinamento Lorde e seja o líder acima da média. Nobre Treinamentos.